Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para o que acontece no estado de Mato Grosso do Sul em relação a JBS. Desde esta quarta-feira, a JBS já tinha anunciado, fez uma retaliação, alegando insegurança jurídica no Mato Grosso do Sul, depois da Assembleia Legislativa, através de uma CPI, bloquear R$ 730 milhões da empresa. Paraná avança forte com o plantio da safra de soja e agora passa da metade da área prevista para esta nova temporada. Você vai conferir também o que vem acontecendo com o endividamento para o setor sucro energético e vai ver que na temporada 16-17 esse endividamento foi reduzido. E veja ainda hoje que o porto de Paranaguá bate recorde de exportação de soja anual, três meses antes do ano acabar. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Nesta edição do Agricultura BR, você vai ter todos os destaques, posicionamentos também de pecuaristas a respeito dessa decisão da JBS no estado de Mato Grosso do Sul, desencadeada por uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado, que decidiu pelo bloqueio de R$ 730 milhões da empresa. Já havia alguns dias que a movimentação no estado era forte em relação a isso, por conta das investigações. O que acontece? Com esse bloqueio, a JBS alegou não haver segurança jurídica para operar no Mato Grosso do Sul. E sem essa segurança, não haveria como continuar nessa operação. E com isso, suspendeu os abates em suas sete unidades no estado de Mato Grosso do Sul, a partir desta quarta-feira. O que isso significa? Significa que o frigorífico, a indústria, que é responsável por 60%, 63% exatamente, dos abates sul-mato-grossense, está fechado. Outra coisa, tem entre 15 e 16 mil funcionários do JBS diretos que estão sob risco. E ainda 150 mil trabalhadores indiretos. Então, situação muito difícil. A JBS tem todo aquele cenário, aquele contexto que todos daqui que acompanham o canal do Boi conhecem. Mas é importante lembrar, a operação abate, ela não pode ser parada, paralisada, ainda mais num período como esse. Expectativa de curto prazo é de pressão negativa, evidente sobre os preços da rouba do boi gordo no Mato Grosso do Sul. Mas esse é um assunto que você vai conferir durante essa edição do Agricultura BR. O plantio da nova safra de soja no Paraná registrou mais uma semana de forte avanço. Agora o Estado já passa de metade da área prevista para este novo ciclo implantada. O ritmo também ficou já à frente do que o Estado registrava nessa mesma época do ano passado. Vamos acompanhar na tela agora como que vem sendo o andamento do plantio por lá então, desde o início de outubro, quando as chuvas enfim retornaram ao Estado paranaense, os sujecultores do Estado puderam avançar com as máquinas no campo. No dia 2 de outubro tinham 16% de área plantada. No dia 9 esse número saltava para 34% e até o último dia 16, de acordo com o último boletim da Secretaria de Agricultura do Estado, plantio agora já passa de 51%. A condição das lavouras continua muito positiva. A gente acompanha agora o que os últimos dados da Secretaria trouxe a respeito desta projeção. Veja comigo que 99% das lavouras se encontram em boas condições, sendo que mais da metade da safra foi implantada. 1% delas se encontram em condições medianas e nenhuma lavoura tem condição classificada ruim. Enquanto isso, os demais estados produtores de soja do Brasil ainda estão atrás do Paraná, tem um ritmo lento de semeadura porque a chuva não está regular, assim como no Estado do Sul do país. A gente acompanha na tela agora o ritmo de cada um destes maiores estados produtores. Mato Grosso teve até o dia 13 de outubro, de acordo com o IMEA, 14,4% de área plantada. Mato Grosso do Sul contabiliza cerca de 33%, de acordo com a prossoja estadual. E o Estado de Goiás, 3% até a última quinta, dia 12 de outubro, de acordo com a agência AG Rural. A gente acompanha também como que vem o ritmo de semeadura em outros estados produtores, de acordo com a consultoria AG Rural. Minas Gerais teve até a última quinta, dia 12, 2% apenas de área plantada. Santa Catarina contabiliza 3%, São Paulo 8% e o Estado de Rondônia 13% do previsto. A partir deste final de semana, o centro do país deve ser beneficiado com chuvas, o que deve facilitar as atividades com a soja. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como que deve ser o volume e a abrangência dessas chuvas no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Agora, a partir deste final de semana, é que as condições climáticas começam a ficar mais favoráveis para os produtores de soja, tanto da região centro-oeste como também da região sudeste. Porque a partir deste final de semana, as chuvas começam a se espalhar um pouco mais. Ainda não há previsão de chuva muito abrangente nesses próximos cinco dias. Mas as chuvas já começam a atuar em grande parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, áreas mais ao sul do estado de Goiás e todo o interior do estado de São Paulo. A chuva vem mais forte, é no Mato Grosso do Sul, com volumes de até 30 milímetros, mas é na região sul. Que as instabilidades seguem ganhando bastante intensidade, Isso vai ocorrer por conta da passagem de uma frente fria, que vai ajudar a intensificar as chuvas. A partir da próxima semana, essas instabilidades seguem avançando pelo centro do país. Aí tem previsão de chuva mais abrangente na região centro-oeste. Região sudeste agora volta a alcançar as áreas mais ao sul do estado de Minas Gerais. O volume de chuva ainda não vai ser muito expressivo. E não deve passar acumulados de 15 milímetros nas áreas centrais do país. É na região sul que as instabilidades devem seguir com forte intensidade. E principalmente no oeste do Paraná, os acumulados tendem a alcançar até 70 milímetros. Durante o terceiro período, mais para o finzinho do mês de outubro e também começo do mês de novembro, as instabilidades ainda devem seguir atuando em grande parte do centro-sul do Brasil. Tem previsão de chuva abrangente na maior parte do país. E inclusive previsão de chuva forte entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, e ainda também o interior do estado de São Paulo, alcançando o sul de Minas Gerais. Acumulados de 30 até 50 milímetros entre o período do dia 29 de outubro até o dia 2 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades conseguem avançar para as áreas centrais do país, causando melhores condições climáticas para as áreas produtoras de soja, principalmente agora, nesse início do plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O mercado da soja também tem registrado dias positivos para o sojicultor brasileiro. O preço da soja negociado em Chicago registrou alta nas últimas sessões. E aqui no Brasil, o dólar teve alguns picos de elevação. Isso criou janelas de oportunidade para o produtor negociar a sua produção. Com isso, os valores vêm em alta e é o que a gente mostra agora. No porto de Paranaguá, há um acumulado positivo de 2% em 30 dias. No dia 18 de setembro, o porto pagava, em média, pela saca, R$ 71. No dia 27 do mês, pagava R$ 71,50. Outubro começou com queda para o valor da soja no porto paranaense. No dia 4, o valor médio pago era de R$ 70. Já no dia 10, voltava a subir, vindo para R$ 72,00 a saca. Os últimos dias, portanto, têm sido de valores mais altos por conta destes dois fatores que influenciam aqui no país. Nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, o preço da soja no porto de Paranaguá está em R$ 72,50. O valor é o mesmo na data de hoje para o porto de Santos. Mas no acumulado dos últimos 30 dias, porto paulista registra ganhos mais expressivos, já que há um mês, a cotação estava mais baixa do que no porto de Paranaguá. Veja que no dia 18 de setembro, o preço da soja no porto de Santos era de R$ 70. No dia 27 do mês, subia para R$ 70,50 e começava o mês de outubro também em baixa, assim como o porto paranaense. No dia 4, o valor da soja já era novamente de R$ 70,00 a saca. No dia 10 do mês, cotação subia para R$ 72,00 e nesta quarta, dia 18, ainda mais alta, R$ 72,50, registrando ganhos de 3,5% em 30 dias. E há pouco você via situações que a Juliana, trazia, que trouxeram os valores da soja nos portos brasileiros, pelo menos aqueles de referência, com valores melhores. Nós vamos mostrar agora um outro ponto de vista que deve também ajudar o preço da soja em grãos. Isso porque o Departamento de Agricultura norte-americano, ao divulgar o seu relatório, trouxe situações muito importantes em relação à produção de soja, tanto global quanto também nos Estados Unidos. Redução de estoques é a principal delas. Mas há um fator que a gente não tinha trazido aqui no Agricultura BR, mas que destacamos agora, e que desde os últimos dois meses, tem apresentado uma situação que deve ser muito favorável. Eu falo do óleo de soja. O óleo de soja tem uma ligeira elevação na sua expectativa de produção nas últimas temporadas, entretanto, o consumo aumenta mais do que a produção. E os estoques, eles estão estáveis, com ligeira redução, com viés de queda nas últimas três temporadas. Essa situação deve trazer realmente um fortalecimento para o preço do óleo de soja. E com isso, principalmente na organização, nos negócios internacionais, na Bolsa de Chicago, deve puxar os demais produtos do complexo. Soja em grãos, principalmente, e também farelo de soja. Vamos ver, então, os dados para o óleo de soja. Aqui, os dados do Departamento de Agricultura Norte-Americano para a produção global. Na temporada 15-16, foram produzidos 51 milhões e 500 mil toneladas de óleo no mundo todo. Na 16-17, 52 milhões e 900 mil toneladas. A 17-18, fica com 56 milhões e 160 mil toneladas, aqui falando da produção internacional do óleo de soja. Agora, um outro destaque importante, fica por conta do consumo interno, o consumo global de óleo. Olha só, a 15-16 ficou com 52 milhões e 80 mil toneladas. Observe que na 15-16, o consumo de óleo era maior do que a produção. Outro dado importante, na 16-17, tivemos também consumo de óleo de soja superior àquilo que se teve de produção. 17-18, 55 milhões e 790 mil toneladas sendo produzidas, ou a expectativa de produção na 17-18, 55 milhões e 790. A expectativa de produção é 56 milhões e 160 mil toneladas. Portanto, se compararmos produção global com o consumo internacional de óleo de soja, a diferença a favor da produção é de apenas 300 mil toneladas e precisa dar tudo certo para que isso realmente acabe se cumprindo. Então, há um cenário real de um ajuste muito forte, que podemos chamar, inclusive, de arrocho, no cenário de oferta e demanda global de óleo de soja. O que reflete nos estoques. Veja os estoques comigo. Os estoques na 15-16 eram de 3 milhões e 590 mil toneladas. A 16-17 cai para 3 milhões e 540 mil toneladas. 17-18 com nova redução de 3 milhões e 510 mil toneladas para os estoques globais de óleo de soja. Ali vai andando em linha, mas com viés de queda também para os estoques globais do óleo. Uma situação que é importante a ser observada. Deve trazer elevações para os preços com óleo de soja e, com isso, puxar também os valores de negociação com os demais produtos do complexo. Farelo e também grão de soja, o que a Agricultura BR destaca agora. Vamos saber agora, neste momento, como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Chicago, que tem operado, neste começo de semana, com quedas, depois de dias, principalmente depois do relatório de oferta e demanda, em elevação lá em Chicago. Você acompanha comigo, então, aqui as posições. Nós temos aqui total estabilidade para os negócios com soja em Chicago. Posição de novembro vem a US$ 9,84 o bushel. Janeiro, US$ 9,95. Março, US$ 10,400 o bushel. E maio, US$ 10,13 o bushel. E aí temos estabilidade para os preços da oleaginosa. Vamos agora acompanhar como vem o dólar operando no Brasil nesta quarta-feira. No dia de ontem, ele ficou entre os R$ 3,17 e R$ 3,18. Neste momento, segue bem parecido com o fechamento de ontem, cotado a R$ 3,17. Bem estável, com leve alta de 0,03%. E veja no próximo bloco o que todas as culturas de inverno do Paraná registram. Queda de produtividade este ano. E olha, você que está acompanhando a Agricultura BR, amanhã nós vamos seguir falando a respeito do Fundo Rural, as dúvidas, as situações que estão impactando o produtor rural e também as empresas agropecuárias do país. Amanhã vamos receber aqui o advogado tributarista Gustavo Passarelli, que vai responder as perguntas do público. Então, você pode enviar seus questionamentos através das nossas mídias sociais, Facebook, Twitter e também o WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E a tradicional reunião que a Frente Parlamentar da Agropecuária promove toda terça-feira recebeu, nessa última reunião, o João Dória, prefeito da cidade de São Paulo. Na pauta, teve discussões a respeito do sistema produtivo nacional e também como obter avanços. A reportagem é de Odacil Canepa. Toda semana, os integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, promovem uma reunião para discutir assuntos relacionados ao agronegócio e à política. Depois de conversar com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira foi a vez do prefeito João Dória. Ao sair do encontro aqui com os ruralistas, o prefeito de São Paulo diz que a audiência não teve nada a ver com política. Segundo João Dória, a reunião foi para debater produção. Quase 18% de toda a produção agrícola brasileira tem no seu núcleo metropolitano de São Paulo a sua principal fonte de consumo. E vim e atendi esse convite, fiquei muito honrado. Debater o agro e percebi com muita clareza a dimensão e a qualidade dos deputados e deputadas que representam esta Frente Parlamentar. E saio daqui bastante bem impressionado. Quero também mencionar e revelar aqui que este é o setor nas viagens internacionais que tenho feito que mais desperta a atenção de investidores internacionais. Comentei, inclusive, com os deputados que muitas vezes eu sinto que São Paulo não pode oferecer projetos de agro. E sempre recomendo que avancem para o âmbito do Estado e do governo federal. Tamanho o apetite de investidores internacionais em relação à produção agrícola brasileira. É um setor que orgulha o país, com crescimento contínuo, mesmo nesses quatro anos de recessão. O presidente da FPA, deputado Nilson Leitão, de Mato Grosso, também disse que a política não foi o centro do debate. E o João Dória tem uma capacidade imensa, além de prefeito, de se comunicar com a sociedade brasileira e com o mundo. E de fato, defender um setor que defende o Brasil. Então a presença dele nos engrandece, é um privilégio para todos nós. E sem dúvida nenhuma, eleições, nós vamos discutir no ano que vem. Nesse momento, nós nos aproveitamos da figura simpática e importante que é do prefeito de João Dória para o Brasil e para o mundo. Além dos ruralistas, o prefeito de São Paulo também se encontrou em Brasília com o presidente Temer. Odacil Canepa para o SBA. O porto de Paranaguá bateu o recorde de exportação de soja neste ano de 2017, um recorde anual três meses antes do ano acabar. O volume já é 27% superior em relação ao que o porto enviou ao exterior ao longo de todo o ano de 2016. E também fica 12% acima do número de 2015, que até então era o recorde para esse porto brasileiro. Vamos aos números então da agência alfandegária lá do porto de Paranaguá. Veja que em 2015, ao longo de todo o ano, o porto enviou 8 milhões e meio de toneladas de soja ao exterior. Em 2016, esse volume foi menor, foi de 7 milhões e meio. Agora, entre janeiro a setembro de 2017, o volume já supera o montante dos anos anteriores, considerando os 12 meses dos anos de 2015 e 2016. Até o momento, portanto, já foram 9 milhões e meio de toneladas de soja embarcadas ao exterior. O porto estima que cerca de 86% de toda essa soja teve os chineses como destino principal. O crescimento nos embarques de soja do porto de Paranaguá foi o de maior representatividade neste ano de 2017, entre todos os outros demais do Brasil. Enquanto o porto paranaense teve um crescimento de 27% no acumulado do ano, o porto de Santos cresceu 11% nos embarques de soja e Rio Grande, 8%. Falando no porto rio-grandense, ele teve uma representatividade também importante no Brasil e embarcou mais de 31 milhões de toneladas de grãos ao longo de todo o ano. Vamos saber um pouquinho mais deste porto na reportagem de Annelise Nicolodi. A soja é um dos produtos mais importantes para o desenvolvimento do porto gaúcho. Até agora, já foram movimentadas quase 12 milhões de toneladas do complexo que une farelo, óleo e grão. Apenas do grão foram cerca de 10 milhões de toneladas, o que representa mais de 38% de toda a movimentação do porto de Rio Grande no sul do estado. O principal destino desses produtos são os países asiáticos, em especial a China. Além da soja, o arroz está entre os produtos que mais tiveram crescimento. A superintendência do porto de Rio Grande também fechou o balanço financeiro de 2017 até o mês de setembro. O superávit ultrapassa 25 milhões de reais. Annelise Nicolodi, para o SBA. Os preços do milho seguem ganhando força no centro-oeste do país. E a alta em alguns dos estados chega a 12% nos últimos 30 dias, como é o estado de Goiás. Vamos ver os números aqui. É uma média para todo o estado, que no dia 18 de setembro era de R$ 20,50 a saca. No dia 25, estava em R$ 22. No dia 2 de outubro, começou o mês no mesmo patamar de preços. No dia 6 de outubro, chegava a R$ 22,50. E agora, no dia 18 de outubro, R$ 23 a saca de 60 quilos, configurando alta de 12% para os últimos 30 dias. O estado de Mato Grosso do Sul tem alta também expressiva de 8% nesse mesmo período considerado pela equipe da Agricultura BR. É o que você acompanha comigo. No dia 18 de setembro, valor de R$ 19,00 a saca. No dia 25, eram R$ 20,00 por saca de 60 quilos. Valor mantido no dia 2 de outubro e também no dia 6 deste mês. E esse dia 18, já tem nova alta, R$ 20,50 a saca de 60 quilos. Uma elevação de 8% nos últimos 30 dias em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso tem uma alta um pouco melhor. Chega a 11% de elevação os preços praticados com a saca de milho em Mato Grosso. É o que você confere comigo agora. Temos aqui Mato Grosso com o último dia 18 a R$ 13,50 por saca de 60 quilos. No dia 25 de setembro, R$ 14,00 por saca. Dia 2 de outubro mantinha esse valor. Dia 6, R$ 14,00 a saca. E no dia 18, R$ 15,00 por saca de 60 quilos. Aqui temos uma alta de 11% para os valores. Estava 8 ali, mas é 11% de R$ 13,50 para R$ 15,00 por saca de 60 quilos. Valor médio considerando todo o estado de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Por aqui a Agricultura BR destaca agora as informações do mercado futuro. Vamos ver como é que vem o milho sendo negociado na Bolsa de São Paulo agora. Temos queda de 0,5%, 0,49% na posição de novembro, que vem com 3.850 contratos negociados a R$ 32,40 a saca. Posição de janeiro, 1.200 contratos negociados a R$ 33,39, vem estável com ligeira queda de 0,06%. Dando sequência agora ao mercado futuro de Chicago, vamos saber como é que vem os negócios por lá. É importante lembrar que por lá a colheita do milho vem com bastante atraso frente ao último ano e também a média dos últimos cinco anos. Nada disso é o suficiente para melhorar os valores do milho que seguem ali, principalmente no mais curto prazo, próximo a R$ 3,50. Agora R$ 3,50 o bushel com ligeira queda agora de 0,07%, mas estável. Posição de março R$ 3,63 com perdas de 0,13%. Posição de maio R$ 3,71 o bushel, queda de 0,20%. E estabilidade na posição de julho agora com queda de 0,13% a R$ 3,78 por bushel. Tchau. 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 O destaque por aqui agora são as culturas de inverno no país que ainda se encontram nos campos. As atividades de colheita no Paraná tiveram algum avanço nesta última semana. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, a cevada passou para 8% de área colhida até o último dia 16, segunda-feira, enquanto o trigo já caminha para a parte final da colheita desta safra, alcança até o momento 79% de área que foi implantada. Olha, o clima não foi favorável para as culturas de inverno do Brasil como um todo neste ciclo 16-17. Houve falta de chuva na fase inicial de plantio, depois muito tempo seco durante a fase de desenvolvimento das lavouras e agora, por fim, na maturação, chuva. Toda situação que traz prejuízos, portanto, ao desenvolvimento das lavouras. Todas as culturas de inverno do Paraná, com isso, registram queda de produtividade das lavouras na comparação com o ciclo passado. A cevada, por exemplo, chegou a ampliar, ter a área ampliada de plantio em 25%. Mais de nada adiantou, porque a produtividade média ficou menor, trazendo uma produção mais baixa. Vamos aos números, então, da cevada no estado do Paraná. Veja que a área ficou 25% maior neste último ciclo em relação à temporada 15-16. Mas não adiantou, a produtividade caiu em 26% e, com isso, trouxe uma produção 8% menor, de acordo com a estimativa do governo do estado. A produção de aveia branca, aveia preta e também triticale teve o mesmo rumo. Aumento de área, porém rendimento mais baixo e, com isso, uma produção menor. A situação para o trigo foi diferente, isso porque os produtores investiram menos na área cultivada com este cereal, em virtude de um cenário bastante turbulento para a cultura. A área foi 13% menor em relação ao ciclo 15-16. A produtividade média caiu em 24%, resultando em uma produção 34% mais baixa. Assim como o trigo, a canola também teve o mesmo rumo. Queda de área plantada, menor produtividade e uma produção bem mais baixa. E a situação dos produtores de arroz não muda lá no sul do país, em especial no Rio Grande do Sul. O excesso de umidade no solo, a falta de insolação tem prejudicado a cultura e isso, claro, que tem impactado também em relação àquilo que pode ocorrer em torno dessa safra de arroz. A Juliana Rezende agora nos traz informações como é que deve ser o clima para essa área região produtora em relação ao arroz para os próximos dias. As chuvas contínuas na região sul ainda atrapalham as atividades de plantio das lavouras de arroz. Por conta do excesso de umidade do solo que acabaram provocando essas últimas chuvas, agora a disponibilidade hídrica nas áreas em rosa está com índices superiores a 90%. Nos próximos dias, a formação de uma nova frente fria vai ajudar ainda a intensificar as chuvas. Com isso, a previsão é de chuva forte, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, onde os acumulados podem ultrapassar 70 milímetros. Mas a previsão ainda vai ser de chuva significativa em grande parte da região sul. No restante do estado gaúcho, acumulados de até 50 milímetros. A mesma situação também acontece na faixa oeste do estado do Paraná. Na próxima semana, essa chuva até consegue perder um pouco mais de intensidade, principalmente na faixa mais ao sul do estado do Rio Grande do Sul. Mas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do estado do Paraná, principalmente na faixa oeste, tanto do estado catarinense como também do estado paranaense, previsão ainda de chuva forte com acumulados elevados. Durante o terceiro período, mais para o começo do mês de novembro, as instabilidades ainda não devem dar trégua no sul-país. Mas previsão ainda de chuva forte em grande parte do Paraná, grande parte de Santa Catarina e ainda também o norte do Rio Grande do Sul. Então, pelo menos até o dia 2 de novembro, previsão de chuva forte em grande parte do sul do país. Isso ainda deve seguir atrapalhando principalmente as atividades de plantio das lavouras de arroz. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Diante das condições climáticas adversas que têm impedido o andamento do plantio da safra de arroz no Rio Grande do Sul e também diante de uma previsão do tempo que indica chuvas persistentes, pelo menos pelos próximos dias, o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, dá algumas orientações aos produtores que visam maximizar o período de oportunidade de semeadura. Então, atenção setor arrozeiro para essas orientações do IRGA. Uma delas é a seguinte, revisar e desobstruir os canais de drenagem interna e externa, dando preferência aos talhões de mais fácil drenagem. A gente muda a tela, outra recomendação, revisar bueiros e pontilhões que podem estar danificados ou impedindo o fluxo das águas. O IRGA ainda recomenda, havendo necessidade, melhorar o sistema de drenagem interno dos talhões com o uso de valetadeira rotativa ou rodas de ferro. Planejar a logística para aumentar a área semeada por dia, aproveitando ao máximo a janela de semeadura. E, por fim, priorizar o processo de semeadura, pois a plantadeira, operando apenas com semente, pode aumentar em 30% a área semeada diariamente. Neste caso, o adubo pode ser aplicado posteriormente a lanço, antes ou junto com a aplicação de ureia no seco. Essas, portanto, são orientações do Instituto Rio Grandense do Arroz ao setor produtivo de arroz do Estado, que está enfrentando situações climáticas não favoráveis às atividades de semeadura. No próximo bloco, a gente fala de café. Você vai ver que três cafés produzidos em Rondônia estão entre os finalistas de um importante prêmio do setor. E ainda, todos os detalhes a respeito da JBS, que paralisou as operações em sete unidades frigoríficas no Mato Grosso do Sul. Isso depois que uma CPI da Assembleia Legislativa bloqueou R$ 730 milhões do frigorífico. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o setor sucro energético brasileiro fechou a safra 2016-2017 em março com uma situação de prejuízo de R$ 119 por tonelada de cana processada. Foi o que informou nesta última terça-feira o RoboBank. Esse número, apesar de ter esse R$ 119 de prejuízo por tonelada, representa uma queda de 12,5% frente àquilo que se teve na safra anterior e de 20% de queda nesse prejuízo em relação à temporada 14-15. É o que nós vamos mostrar agora no gráfico preparado pela equipe do Agricultura BR. Na temporada 14-15, o endividamento por tonelada foi de R$ 149,00. Na 15-16, caips para R$ 136,00. E a 15-16, como eu disse, R$ 119,00. Aqui falando de cana processada, evidentemente. Essa baixa no endividamento se deve 50% por conta do câmbio e também das outras operações que estavam relacionadas, principalmente à aquisição ou venda de produtos no mercado externo. Como o dólar teve um recuo, teve recuo também nesse endividamento por tonelada de cana processada no país, de acordo com o RoboBank. Vamos agora ao setor do café no Brasil. Informações de mercado por aqui. A gente começa trazendo em destaque como vem operando o setor da variedade arábica no país. Esta última terça-feira teve uma leve alta para o valor da saca. Nada, portanto, que compense toda a queda no acumulado das últimas semanas e até últimos meses aqui no Brasil. O mercado internacional tem operado com baixa para o café arábica no mundo todo em função de uma possível safra boa em 2018 no Brasil, já que é o maior país produtor da variedade. Mas o que é constatado nas lavouras hoje em dia no país não traz essa expectativa positiva toda, não. A gente acompanha na tela agora como o valor tem sido apurado no estado de São Paulo. Veja que esta última terça-feira, 17 de outubro, trouxe o valor da saca para R$ 440,54. Leve alta de menos de R$ 1,00 na comparação com o fechamento da segunda-feira. Mas veja que os valores vêm bem mais baixos em relação ao preço praticado na semana passada. No dia 10, por exemplo, o valor da saca era de R$ 454,00. Agora já são cerca de R$ 15,00 a menos em apenas uma semana. No acumulado do mês, a queda é de 1,78%. Por aqui o Agricultura BR traz agora os destaques da previsão do tempo para as áreas produtoras de café. Algumas dessas áreas não têm recebido chuvas com regularidade e isso tem impactado diretamente na formação e também na manutenção de floradas. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A umidade do solo ainda segue muito baixa em áreas produtoras de café Conilon, como Espírito Santo e também no interior da Bahia. Por conta das chuvas mais escassas nessas áreas. Apenas na faixa leste da Bahia, que é a umidade do solo que vem do oceano, ainda acaba mantendo mais instabilidades na região. O estado de Rondônia mantém disponibilidade hídrica do solo mais elevada por conta das instabilidades tropicais que acabam ocorrendo de forma abrangente na região norte. Nos próximos cinco dias, previsão ainda de chuva frequente no estado de Rondônia, enquanto que no Espírito Santo e no interior da Bahia, previsão de tempo bastante seco. Chuva fraca ainda em toda a costa do estado baiano. No decorrer dos próximos dias, é que as instabilidades agora conseguem avançar um pouco mais pelo centro do país. Isso vai ocorrer por conta da atuação de um canal de umidade que vai trazer chuva para o estado capixaba. Não vai ser uma chuva muito forte, mas mesmo assim, já acaba favorecendo as lavouras que estão em crescimento. O estado de Rondônia ainda deve seguir recebendo chuvas frequentes, enquanto que na Bahia pouca coisa deve mudar, tempo seco no interior e pancadas de chuva nas áreas litorâneas. Durante o terceiro período, o estado de Rondônia ainda deve seguir recebendo chuva devido ao calor e a alta umidade do ar na região norte. Agora, o estado do Espírito Santo ainda segue recebendo instabilidades tropicais por conta também da atuação desse canal de umidade que acaba trazendo a umidade da Amazônia para o centro do país. Agora, as chuvas conseguem avançar um pouco mais por toda a metade sul da Bahia. Já nas áreas mais ao norte do estado baiano, previsão ainda de tempo bastante seco. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades até conseguem avançar pelo estado do Espírito Santo e também algumas áreas do interior da Bahia. Ainda é uma chuva muito fraga, mas mesmo assim, já acaba sendo condições climáticas favoráveis para o crescimento dos cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E três cafés produzidos em Rondônia estão entre os dez finalistas da categoria Conilon do Prêmio Café do Ano de 2017, que será anunciado no próximo dia 27 de outubro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha, mais de 230 cafeicultores se inscreveram para participar deste concurso. No estado de Rondônia, estes três cafés, que irão concorrer ao grande prêmio e que se encontram na lista dos dez finalistas, têm características de serem de um café raro com aromas da região amazônica e são todos produzidos no município de Cacoal. De acordo com informações do setor produtivo de café no estado de Rondônia, a cafeicultura por lá tem se desenvolvido muito bem nos últimos anos por conta dos investimentos do governo. O governo tem distribuído mudas clonais da variedade Conilon, também distribuído outros insumos como calcário e fornecido assistência técnica aos cafeicultores, trazendo, portanto, todo esse resultado positivo para a cafeicultura estadual. Bom, e falando ainda em café Conilon, a gente acompanha agora como estão os preços, e os preços, então, da variedade. Aí o setor não tem muito a comemorar, os valores vêm com queda e queda expressiva. Esta semana registrou novas baixas para o valor da saca de 60 quilos do grão, tipo 6, feneira 13 acima. Nesta terça-feira, dia 17, o valor da saca caiu para R$ 377,97, tomando como base o estado do Espírito Santo. Esse valor aí já fica mais de 4,5% abaixo do preço que se tinha ao fim do mês de setembro. Acompanhe conosco agora como é que vem a referência para os negócios com Conilon aqui no Brasil. É o café robusta negociado na Bolsa de Londres, que apesar das situações de produção, principalmente do Vietnã, vem mantendo bons patamares de preços no cenário internacional. Observe que está abaixo de US$ 2.000, isso é uma coisa evidente por conta de uma disposição maior de produto. Mesmo assim, ele se mantém em bons patamares de preços. A posição de novembro vem com US$ 1.992 a tonelada, uma alta de 0,45%. Janeiro, US$ 1.951 a tonelada, elevação de 0,36%. E março, com negócios em alta de 0,15% a US$ 1.925 por tonelada. E você acompanha na edição do meio-dia do Agricultura BR desta próxima. quinta-feira, uma entrevista com Gustavo Passarelli, ele que é advogado tributarista. Nós aqui vamos debater com ele o tema fungural e tirar todas as dúvidas dos telespectadores. Você tem alguma? Manda pra gente pelo aplicativo WhatsApp no número 679-9656-2266 ou também pelas redes sociais. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR, os destaques a respeito de JBS, que fez com que as suas sete unidades no Mato Grosso do Sul tivessem as atividades paralisadas a partir desta quarta-feira por conta do bloqueio de recursos de 750 milhões de reais que foi colocado por conta de uma decisão de uma CPI na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco mais informações a respeito deste tema. Especialistas em irrigação de lavouras do Brasil e de Israel vão debater este assunto, esta tecnologia, durante o seminário que está sendo organizado pela CNA, que vai acontecer em breve em Brasília. Saiba mais informações com a da Silcanepa. A chamada irrigação inteligente, ou gota-gota, segundo estudo comandado por técnicos de Israel, reduz o consumo em até 60% e mesmo assim garante ganhos na produtividade. De cada 100 mil litros de águas aplicados na técnica da inundação, apenas 45% chegam à planta. Já na irrigação gota-gota, a eficiência chega a 95%. O seminário marcado para este mês é uma parceria da CNA com a empresa Netafim de Israel e vai mostrar técnicas já dominadas para as culturas de arroz e café. Eram poucas culturas que eram atendidas por este tipo de irrigação e agora a empresa que vai apresentar Netafim tem umas novas tecnologias e com isso está aumentando muito a possibilidade de se irrigar novas culturas com irrigação localizada. Áreas maiores, antes eram projetos menores, agora tem grandes áreas irrigadas, sub-irrigação, irrigação enterrada. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade para o agricultor e para os técnicos conhecer o que é mais moderno no mundo, que agora já pode ser aplicado aqui no Brasil na irrigação localizada. O evento vai ser realizado aqui na sede da CNA em Brasília, no dia 26 de outubro, próximo pela manhã, vai começar às 8h30, vão estar os diretores da empresa Netafim, vão estar aqui apresentando essas novas tecnologias, vão ter alguns produtores da região de São Paulo, Goiás, vai ter a previsão inicial que tem um engenheiro agrônomo da Codevasf, da região de Petrolina, mostrando como que eles têm utilizado essas metodologias em projetos de irrigação daquela região e vão estar vários técnicos daqui da região de Brasília, professores, alguns dinheiros aqui da casa vão estar participando também. Eu acho que é aberto a todos os produtores, faz a inscrição pelo nosso site, cnabrasil.org.br, e lá tem disponível o site, a inscrição é aberta, todo mundo pode participar e a gente espera que tenha um grande público, porque o nosso público é o protorural, que ele possa vir para cá para aprender como que ele pode utilizar essas novas técnicas. Odacil Canepa para o SBA. E o assunto, mais uma vez, no quadro Agroações é a JBS. Quarta-feira, segunda-feira foi assunto por conta da situação nos Estados Unidos, no qual a IPO, aquela abertura de ações para o mercado, não aconteceu. Nesta terça, foi tema do Agroações por conta que os seus diretores, o Joésio, o Wesley e o Batista, tornaram-se réus em um processo que investiga aquela situação de manipulação de mercado, utilizaram aquelas informações daquela delação que eles fizeram. E agora, quarta-feira, por conta da paralisação anunciada pela JBS, uma paralisação na sua compra e também nos abates de bovinos no estado de Mato Grosso do Sul, por tempo indeterminado. Esse anúncio foi feito pela JBS nesta quarta-feira e podemos colocar aqui no Agricultura BR, que de certo modo é uma queda de braço com o governo e também com as ordens, os poderes do estado de Mato Grosso do Sul, em torno de uma situação que foi, já estava sendo anunciada há alguns dias, há pelo menos 10 dias, através de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que entende ter havido prejuízos fiscais ao estado e com isso mandou bloquear R$ 730 milhões das contas da JBS. Com isso, a JBS pegou e colocou essa situação de fazer com que se tenha o bloqueio das atividades, nessa situação de não comprar e nem abater animais. As informações que nós conseguimos ter junto à JBS é que ela vai manter os compromissos de pagamento, vai realizá-los, mas não compra mais e nem abate em Mato Grosso do Sul. Hoje, as unidades, as sete distribuídas pelo estado, amanheceram totalmente fechadas, sem operação. Nesta última terça-feira, teve protesto, protesto dos funcionários de JBS na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por entenderem que há risco para os empregos no estado. JBS emprega 16 mil pessoas em Mato Grosso do Sul e tem cerca de 60 mil trabalhadores indiretos que acabam atuando junto a essa empresa. Para muitos, essa decisão da CPI coloca em risco a operação, já que essa empresa é responsável por 62% dos abates sul-mato-grossenses e isso, claro, que deve trazer. O efeito mercadológico existe. Deve trazer pressão negativa sobre os valores da rouba do boi gordo no Mato Grosso do Sul no curto prazo. Essa situação é inevitável. Deve ter essa pressão negativa que, por mais que se vendam para outros e também para outros estados que se tirem o gado do Mato Grosso do Sul, ainda assim, a disposição será maior de animais para abate, uma vez que as outras indústrias, principalmente médias e menores, muitas vezes têm saída para o gado, os cortes de dianteiro, por exemplo, que não têm tanto para traseiro e acaba colocando uma situação de pressão negativa sobre esses preços. Essa é a finalidade, aquela situação de impacto direto sobre os negócios com o boi gordo no estado de Mato Grosso do Sul. Nós vamos ver agora como é que as ações da JBS têm reagido neste momento, nesta quarta-feira, trazendo primeiro o levantamento dos últimos 30 dias. Você observa aqui que as ações de JBS, elas vêm em queda, não poderiam ser diferentes, as ações da JBS, elas, no dia 15 de setembro, eram 8,85, dia 9 de outubro, 8,42, 13 de outubro, 8,65, nesse dia 16, cai para 8,42 e esse 17 de outubro volta a recuar para R$ 8,27, as ações da JBS. Situação de pressão, a semana para a JBS não é boa por conta daquela questão dos Estados Unidos, não fez a abertura das ações para o mercado. Nesta terça-feira, a Joesley e o Wesley são considerados réus por manipular mercado. Nesta quarta-feira, tem essa situação do bloqueio, que ainda não temos a confirmação se de fato aconteceu, mas a CPI determinou o bloqueio de R$ 730 milhões. Isso seria o valor para conseguir ressarcir o estado de Mato Grosso do Sul por conta das questões fiscais de JBS. Vamos mostrar agora como é que vem JBS ao vivo para as ações. As ações da JBS, nesse momento, vêm com queda de 1,33%. A expectativa era essa mesmo, a expectativa de queda para as ações da JBS, com R$ 8,16 nesse valor, o valor agora praticado, as ações que são negociadas sobre a sigla JBS-S3. A JBS, ao fechar as unidades, não, temporariamente suspender as operações de compra e abate, alega insegurança jurídica no estado do Mato Grosso do Sul. Sobre este assunto, a repórter Kayle Rodrigues foi agora conversar com Francisco Maia, ele que é presidente da Frente Nacional da Pecuária, é pecuarista, e também teve contato com diretores da JBS, principalmente a respeito do pagamento para os produtores rurais no estado. Vamos ver o que ele disse para a repórter Kayle. A empresa de alimentos JBS informou nesta quarta-feira que estão suspensas às atividades de compra e abate em suas sete unidades de carne bovina em Mato Grosso do Sul por tempo indeterminado. Estou com o Chico Maia, que é da FENAPEC, Frente Nacional da Pecuária. Obrigada, Chico, pela sua participação. E a gente vai conversar um pouco mais durante essa entrevista sobre este assunto, né? E eu já começo perguntando o seguinte, como que a situação pode impactar nos preços da rouba do boi em Mato Grosso do Sul? Olha, Carmen, se eu fosse um meteorologista, eu poderia dizer que vem aí um grande tsunami ou um tempo imprevisível, porque o JBS representa 60% da capacidade de abate. Ele que compra, comercializa 60% do boi gordo no Mato Grosso do Sul. O boi gordo impacta, é que determina o preço do boi magro, da vaca, do bezerro, tudo. Quer dizer, se você não tem a escala de abate programada, haverá uma pressão no preço do boi. Isso é natural. A partir do momento que você alonga a escala de abate e você não tenha liquidez esperada, você começa a complicar todo esse processo. Então, eu acho que nós iremos atravessar momentos muito delicados, muito difíceis, e que é necessário uma ação urgente para contornar isso. Tem algum fator de insegurança jurídica para o JBS em Mato Grosso do Sul? Vamos lá, vamos fazer a seguinte simulação. Você vai no banco, você tem uma dívida com o banco e você acerta com o gerente a forma de pagamento. Então, todos os seus recursos estão sendo canalizados para você cumprir aquela forma de pagamento. De repente, todo dia aparece uma decisão judicial, onde o juiz determina que se confisque uma parte dos seus recursos. Ou seja, você não tem dinheiro para operacionalizar o fluxo de caixa para pagar fornecedores, para pagar funcionários, para pagar produtores. Então, se você não tiver essa previsibilidade para você trabalhar na normalidade, fica muito difícil a operação. É bom lembrar que esse grupo é o maior empregador no Mato Grosso do Sul, além de ser economicamente a maior força. Chico, como você disse no início, como que fica então o pecuarista do Mato Grosso do Sul, haja visto que o JBS detém 60% dos abates no Estado? É como o pecuarista está em um baile onde não tem nem parceira para dançar, nem música, ele está sozinho na pista. Ele está em uma situação, porque você veja bem, 60% do comprador do nosso produto. Porque vender o boi não é a questão, abater o boi não é a questão mais difícil. Para você precificar a rouba do boi, você tem que saber por quanto que você exporta, por quanto que você vende o dianteiro, por quanto você vende o miúdo, por quanto você vende o couro, por quanto você vende as partes nobres da carne. Então, essa empresa já tinha uma expertise de anos no mercado, muito consolidada, onde ela pode, em poucos minutos, pegar o boi, destrichar o boi e vender o boi integralmente e você faz um mix que compõe preço e a rouba. Um frigorífico menor já tem mais dificuldade, porque, às vezes, ele tem o mercado para colocar a carne de primeira, mas não tem a carne de segunda. Tem a carne de segunda, mas não tem o mocotó, não tem os miúdos, não tem isso. Então, complica, é muito complexo esse mercado de carne e a insegurança para nós produtores, para a economia do Estado, porque, quando você abate um boi, você impacta em 50 cadeias da indústria. Então, são 50 cadeias da indústria. Então, é terrível. Eu acho que nós estamos num momento mais delicado da pecuária no Estado do Mato Grosso do Sul, o fato do JBS fechar as suas sete plantas por tempo indeterminado. Esperar, então, o quê para os próximos meses? Bom senso, equilíbrio. Só existe justiça quando ela é para todos. Não pode ter justiça só para um, senão é injustiça. O JBS pagou 12 bilhões num acordo de leniência. Ele delatou. E os delatados? Não confiscaram o bem de nenhum dos que eles delataram. Continuam impunemente, como se não acontecesse nada. Então, tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso. A Assembleia Legislativa tem que sentar com os produtores, com os trabalhadores, com o Poder Judiciário, para a gente sair dessa grande enrascada que quem está perdendo é a sociedade do Mato Grosso do Sul, as famílias, o emprego e a economia. Chico, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no SBA. Agradeço e espero que o SBA nos ajude a resolver esse problema. Kayle Rodrigues para o SBA. A repórter Kayle falou agora há pouco com o Chico Baia, ele que é da Frente Nacional da Pecuária. E olha, essa situação é muito importante ser ressaltada em termos da necessidade de operação. Eu comentava com alguns colegas de trabalho a respeito da situação de é necessário ter, isso é fato, é necessário ter uma saída à JBS. Nós, a Pecuária Nacional, conseguiu provar durante esse ano de 2017 que é possível viver sem ela. Mas toda vez que há mudanças bruscas como essa, há um custo. Esse custo é pago pelo pecuarista. Então, por mais que se saiba que vai acabar absorvendo esse impacto, ele inicialmente acaba sobre quem está trabalhando no campo. Em resumo, atrapalha a operação. E quando eu falo isso, não é apenas o pecuarista brasileiro, o pecuarista do Mato Grosso do Sul que vai receber menos, evidentemente, pela rouba do boi. Mas todo mundo que está envolvido nas outras cadeias produtivas. Vai impactar os caminhoneiros que transportam gado, vai impactar também a situação de varejo, vai impactar muito provavelmente o abastecimento nacional, isso pode encarecer preços pelo país. E, principalmente, esses trabalhadores, esses 15, 16 mil trabalhadores que trabalham no JBS no Mato Grosso do Sul de forma direta, estou falando de empregados, esses têm impacto já eminente em relação àquilo que pode acontecer. Então, é sempre importante ter cuidado com algumas decisões que não podem ser tomadas apenas no calor da luta, mas, principalmente, com planejamento. E essa situação, neste momento em que estava com recuperação para a rouba do boi gordo, acaba caindo como uma situação negativa para o pecuarista do Mato Grosso do Sul. O assunto por aqui agora é algodão e a gente repercute o último relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos divulgado na semana passada e que mexe bastante com o mercado. Na data da última quinta-feira, o órgão divulgou os números para o cenário do algodão no país e também no mercado global. Para os Estados Unidos, o órgão reduziu os números de produção, exportação e também estoques finais de algodão da temporada 2017-2018. A gente vai analisar cada um deles agora em detalhes, começando pela expectativa de produção de algodão no país. No mês de setembro, o órgão havia projetado volume de 21.760.000 fardos da fibra. O mercado esperava para este relatório de outubro um volume de 21.300.000, mas o número projetado apresentado em outubro ficou ainda inferior ao que o mercado esperava, ficou em 21.120.000 fardos. A expectativa de exportação e estoques finais também foi reduzida. Veja, em relação aos estoques finais, em setembro, o órgão projetou 6.000.000 de fardos e o mercado esperava 5.750.000. O número apresentado em outubro ficou próximo ao que o mercado esperava, 5.800.000 fardos. É o volume, portanto, que o país espera ter ao fim do ciclo 17-18. Já a respeito das exportações, os números são o seguinte, em setembro, o órgão estimava 14.890.000 fardos enviados ao exterior no ciclo 17-18. O mercado esperava uma redução já para o mês de outubro, estimando 14.750.000, mas o número ficou abaixo do estimado em setembro e ficou abaixo do projetado pelo mercado, número novo em outubro, em 14.500.000 fardos. A previsão para o mundo, em relação ao cenário do algodão, trouxe mudanças, porém, bem diferentes a estas. Trouxe uma expectativa de produção maior, expectativas de exportações mais largas e também um consumo mundial mais forte. O único número que trouxe redução em relação à situação do cenário global do algodão foram os estoques finais que ficaram mais baixos. Foi justamente essa situação dos estoques mais baixos e o consumo mais forte que foi capaz de elevar os valores do algodão na Bolsa de Nova Iorque, assim que esse relatório foi ao ar. De acordo com especialistas, o valor da libra-peso da fibra deve ficar cotada entre 65 e 70 centos de dólar num curto período. A gente acompanha como o mercado do algodão vem operando neste momento e veja que ele vem bem dentro da expectativa dos especialistas, em cerca de 67, 68 centos de dólar por libra-peso. Os negócios para dezembro vêm a 67,70, com queda de 0,10%. Março cai também levemente 0,07% de desvalorização com a libra-peso a 67 centos de dólar e maio a 68 centos. Leve queda de 0,05%. Não se esqueça que nessa próxima quinta-feira, na edição do meio-dia, o Agricultura BR recebe o advogado tributarista Gustavo Passarelli para falar sobre o tema Fundo Rural. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR, nesta edição, você tem os últimos destaques do mercado da soja internacional e os impactos aqui no Brasil. E ainda hoje, mais previsão do tempo para áreas produtoras do país. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta e é hora de falar com você de casa que mandou mensagem para a gente com alguma dúvida, alguma questão que quer saber. É o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR vai trazer agora a participação do telespectador é lá de Tocantins e nós vamos mostrar aqui a pergunta dele que está nos participando conosco. É ela, é a Jerusa do interior de Tocantins que quer saber a previsão do tempo para os próximos três meses no Estado. Quem responde é Juliana Rezende. Respondendo a dúvida da telespectadora, a Jerusa da região de Rio São, no Tocantins, que quer saber como é que as chuvas vão se comportar nesta região no decorrer dos próximos meses. Agora, o tempo mais seco é que vem predominando e tem garantido também umidade do solo mais baixa no Estado do Tocantins. Nos próximos cinco dias, ainda há previsão de tempo bastante seco em praticamente todo o Estado. E na próxima semana, ainda pouca coisa vai mudar, porque as instabilidades da região norte ainda não conseguem alcançar o Estado do Tocantins. Mas no finzinho do mês de outubro, as instabilidades vão conseguir avançar um pouco mais e aí volta a ter previsão em todo o Estado do Tocantins. A chuva ainda vai ser fraca. O acumulado é baixo e não passa de 5 milímetros agora ao longo da última semana do mês de outubro. Mas no mês de novembro, há tendência de que as instabilidades agora comecem a ocorrer de forma mais expressiva. O mês de novembro deve registrar pancadas de chuvas mais expressivas em todo o Tocantins, acumulados de até 100 milímetros na maior parte. Em algumas localidades mais pontuais, os acumulados no decorrer de todo o mês ainda podem alcançar até 150 milímetros. O mês de dezembro deve ser marcado ainda pela intensificação das chuvas. O acumulado de chuva agora vai ser mais expressivo, principalmente na metade sul do Estado, onde vai chover de forma mais forte e os acumulados tendem a alcançar até 300 milímetros no decorrer do mês de dezembro. Então, no decorrer do mês de novembro e também no mês de dezembro, é que as instabilidades começam a se tornar mais expressivas no Estado do Tocantins e principalmente na região de Rio São, favorecendo para o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Até amanhã. E o Agricultura BR Responde, você pode participar também, envie sua pergunta para as nossas mídias sociais e para o WhatsApp 6799656-2266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E a gente continua falando sobre Tocantins aqui para a Jerusa, que participou do quadro e também para todos os telespectadores que nos assistem por aí. O Estado Tocantinense é o maior produtor de grãos da região norte do país, responde sozinho por cerca de metade da produção desta região. No ciclo novo, temporada 17-18 deve ter uma área plantada de acordo com a Conab de cerca de 1 milhão e 390 mil hectares e uma produção estimada de acordo com o primeiro relatório de safra da companhia em 4 milhões 470 mil toneladas de grão. A produção agrícola do Tocantins é variada, vai de algodão, amendoim, passa por arroz irrigado e também arroz de sequeiro, feijão e também soja e milho. Só a soja responde por cerca de 60% da produção deste novo ciclo, de acordo com essa primeira estimativa. Na avaliação da Conab, o plantio só deve começar da soja, só deve dar início no mês de dezembro, quando as chuvas ficarem consolidadas no Estado, assim como a Juliana Rezende acabou de trazer por aqui. A área plantada com soja deve crescer em 4,6%, incentivada por produtores que devem expandir as suas áreas, mas também pela chegada de agricultores de outros estados do Brasil, que vem estimulados pelos preços baratos das terras tocantinenses. Eu lembro aqui o telespectador do Canal do Boi, do Agricultura BR, que nos próximos dias 28 e 29 de novembro vai acontecer em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aqui na sede do Canal do Boi, um curso de comercialização de soja e milho utilizando ferramentas globais. Esse curso é da Safras e Mercado, que traz aqui para Campo Grande em parceria com o Canal do Boi, esse treinamento, que é muito importante para quem opera no mercado e para quem precisa dessas informações. O curso, que eu pedi para o pessoal colocar os contatos dele na tela, o curso aborda as maneiras de comercializar, formas também de se evitar risco, entre outros temas. Você pode acompanhar, fazer a inscrição, está aparecendo ali embaixo, fazer a sua inscrição, ter mais informações a respeito do treinamento, que é voltado para as estratégias de comercialização, adequação entre mercados físico, futuro e de opções, gestão de riscos derivado da volatilidade e oscilações de preço. Quem promove, quem vai trazer esse curso, vai ministrar o curso, é Paulo Molinari, ele que é conhecedor do tema, tem mais de 25 anos de mercado, de experiência, e é um dos diretores de Safras e Mercado. Então, participe, treinamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a hora de indicadores, preço da soja no mercado físico do Brasil, a gente destaca agora Paraná e Rio Grande do Sul, dois importantes estados produtores. Começando pelo Paraná, que já contabiliza 51% de área plantada deste novo ciclo. Preço da soja por lá vem ganhando força nos últimos dias. Alta de 3% em um mês, já que no dia 18 de setembro, cotação média da saca no Estado estava em R$ 66,25. De lá para cá, o oscilou, foi para R$ 66,75 no dia 25 e abriu o mês de outubro com queda, cotada a R$ 65,25. Na segunda semana do mês novo, cotação já estava novamente na marca dos R$ 67 e continuou ganhando força. Preço nesta quarta-feira, dia 18, está na média de R$ 68,50. Alta, portanto, de 3% em 30 dias. O Estado gaúcho também registra valorização no preço da saca da soja. Alta é de 2,5% neste período. No dia 18 de setembro, o preço médio pago pela saca no Estado era de R$ 66,75. O valor veio para R$ 66,25 no dia 25 de setembro e começou outubro ainda mais baixo, a R$ 65,75. Outubro, como tem acontecido nos demais estados produtores, tem sido um mês bom para a comercialização do grão. No dia 10, já registrava R$ 67,50. E nesta quarta-feira, o valor sobe ainda mais, vem para R$ 68,50. É a alta da soja em Chicago e o dólar um pouco mais alto aqui no Brasil, que favorecem os valores no país. Vamos saber como é que vem a operação com soja em Chicago. Agora, na abertura da Agricultura BR, vinha na estabilidade. Temos aqui soja seguindo o movimento estável. Posição de novembro, vem a R$ 9,84 o bushel. Janeiro, R$ 9,95. Março, R$ 10,00 o bushel. Maio, R$ 10,00 o bushel. Você vê ali uma variação, às vezes mais 0,02, menos 0,02. É a estabilidade total para os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana. Aqui no Brasil, o dólar comercial também vinha hoje mais cedo estável, mesmo valor do fechamento desta última terça-feira. A gente começa vendo agora os valores que vêm neste momento reagindo para cima. O dólar comercial sobe 0,34% agora no Brasil, já vem para um novo patamar a R$ 3,18 no país. Bom, e aí nós lembramos que nesta quinta-feira você tem uma participação importante aqui na Agricultura BR. Isso porque nós vamos receber o advogado tributarista, o Passarelli, Gustavo Passarelli, estará aqui conosco e vai responder as perguntas do público a respeito do Fundo Rural. Questão da cobrança, questão das alíquotas, aquilo que pode impactar no seu negócio. O programa, então, dá continuidade a esse tema bastante importante para o setor agropecuário do Brasil como um todo. Não perca, portanto, na edição do meio-dia desta quinta-feira. E essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Voltamos às 17h20. Tchau, tchau.